319, olha como é que tá as rachaduras aí, ó Tá um perigo horrível esse negócio aqui, ó Olha só Olha só, gente, como tá perigoso esse negócio aqui, ó Se é as condições da BR 319 aqui, hein, pessoal Tá uma rachadura meio que feia aqui o negócio, hein Tá feia, hein, motores? Tá rachadura aí, hein É bom o pessoal descer É bom o pessoal descer, né, pra poder fazer a travessia com segurança aí, né Porque essas rachaduras aqui, elas tão muito fundas, ó Tão bem fundas mesmo, ó Minha nossa... Minha nossa senhora Esse é o ônibus que a gente tá trafegando, é Porto Velho e o sentido Manaus Já estamos aqui perto de Careiro da Vase E as condições do asfalto aqui é precária, gente, ó Uma rachadura meio que feia demais aqui, ó Umas coisas velhas cabulosas aqui Olha aí, ó Parece que o terremoto veio pra cá, pra esse lado Um negócio meio que feio, hein, cara Né Aí, pessoal, aí, ó Um negócio feio mesmo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O que é isso?